Olá amigos e amigas sejam muito bem-vindos ao nosso canal Drailton Luiz eu estou iniciando mais um vídeo muita saúde e paz e felicidade na vida de todos vocês que são inscritos nesse canal vocês que ainda não são inscritos por favor se inscreva deixe seu like ative o sininho da notificação venha fazer parte desse canal que está mostrando a cultura a história e as maravilhas da natureza da região do Agreste Pernambucano eu estou continuando com minhas expedições geográficas mostrando as serras florestas e nascentes de água essa é a represa da barragem do jardim ela tem uma grande importância no abastecimento de água para a população e os animais hoje uma linda manhã ensolarada aqui no município de Agrestina na região do Agreste Pernambucano por favor assista nosso vídeo até o fim com certeza você vão gostar essa represa da barragem do jardim ela é uma atração turística no final de semana a população dessa região sempre vem tomar banho e pescar aqui é uma área de brejo onde chove aproximadamente 1250 milímetros de chuva anual e essa é a belíssima pedra cabeça do velho e essa é a belíssima Serra das Cruanhas ela tem mil metros de altura acima do nível do mar ela também é conhecida por Serra do Jardim ou Taquara ela é um lindo monumento natural da nossa natureza que chama a atenção com suas maravilhas Drão e essa é a reserva florestal da Serra do Jardim Foi um pouco que restou dessa maravilha, da nossa natureza. Essa é uma mata de brejos, de altitude, que pode ser considerada por mata atlântica. Aqui encontra-se árvores com mais de 20 metros de altura. Aqui é um verdadeiro santuário da nossa natureza. Aqui está o nosso canal. Eu sou muito feliz porque eu amo essas maravilhas da nossa natureza. Eu sou muito feliz. Essa é uma abelita de queda de água. Ela faz parte da nascente do rio Jardim. Ele também é conhecido como tirose. Ele é afluente do rio Uno. Essa é uma maravilha da natureza e vale a pena mostrar para todos nós, se conscientizar e preservar. Ele é afluente do rio Jardim. Ele é afluente do rio Jardim. Esse é o belíssimo caule desse lindo pé de Mucuba. É uma árvore que alcança até 20 metros de altura. Essa é mais uma maravilha da natureza. Isso é uma árvore que vale a pena mostrar para todos nós, se conscientizar e preservar. Esse é um lindo animal da raça Nelore. Esse é o belíssimo vale do rio Uno. Mais adiante, no horizonte, a importante cidade de Agrestina, aqui na região do Agresto Pernambucano. No passado, a Serra do Jardim era toda coberta com a Mata Atlântica. Atualmente, está toda desmatada. Essa é uma belíssima pedra da Serra do Jardim. Ela é um espetáculo da nossa natureza. Eu estou a mil metros de altura acima do nível do mar. Agora, nessa Serra do Jardim, também encontra-se a nascente do rio Taquara. Ele é afluente do rio Uno, aqui na região do Agresto Pernambucano. Mais adiante, no horizonte, belíssimas, montanhas. Ele é afluente do Jardim, também encontra-se a nascente do Jardim. Esse é um lindo lugar, onde a natureza chama a atenção com suas maravilhas. Mais adiante, no horizonte, o Monte Verde. Ele tem 1.050 metros de altura acima do nível do mar. É o ponto mais alto da região do Agresto Pernambucano. Mais adiante, no horizonte, a Serra do Brejo Velho, no município de Altinho, na região do Agresto Pernambucano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Drailton Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que assistem nossos vídeos. Por favor, amem a nossa natureza. Um grande abraço. Fiquem todos com nosso Deus. Tchau. 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 Tchau.